E aí cê tá de funk, e aí Jonathan, chama que tá tendo fio Isso é covardia da sua parte, eu tô mal e todo mundo sabe Eu tô lento pra raciocinar, sou a chance de se aproveitar Tô bem louco e tá ficando tarde, se tiver bebida tem maldade Tem maldade, me leva pra algum lugar que esteja só eu e você E aí é só deixar rolar, deixar a brisa bater A vista aí embaixo, o som ecoa e eu demoro pra entender E quando eu entendi, eu já beijei você 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 Recusar pra quê? Gostei de você Todo mundo gosta de carinho e de prazer Deixa como tá Eu sempre vou te esperar Se não quer ir agora, então não precisa Se você diz que quer ficar, então fica Você diz que quer ficar, então fica E a droga desse seu beijo vicia E a droga desse seu beijo vicia Eu demorei pra entender E quando entendi, eu já beijei você 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 Você Eu já beijei você Você Eu já beijei 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 você O que é isso?